Sábado de sol, aluguei um caminhão Como sempre atrasado, leva da bomba, impressionante Já foi, bom dia, que isso rapaz, fazendo faxininha hoje Como sempre atrasado Desça um cafezinho pra nós aí querido, por favor Como sempre atrasado Como que você tá, você tá bonzinho? Você tá bonzinho, tá menos treçadinho Saúde Hoje vai ter, vai ter o que hoje? Hoje tem Blitz do Alfredinho Vamos lá visitar uns amigos nossos lá em Itupéva Bicho, deixa eu falar o que eu vou dizer Vai tomar ou vai ter ambulância? Cuida da sua vida Quer beber, bebe você Quer beber, bebe você, vai Viu? Blitz do Alfredinho hoje Itupéva, Bar do Índio, vamos que vamos, tamo junto Já virou, é nóis Ô, deixa eu falar uma coisa pra você, velho Você tem que parar de beber um pouco